Ei meu povo, aqui quem está falando é Sheila Ferreira Animania e trago uma grande oportunidade para você a Animania está louca, ela está com a promoção nos kits de moldes PET gente, ela transformou em kits, pacotes para vocês com preços acessíveis, muito barato os moldes nos kits saem a dois reais lembrando, nos kits completo olha só gente, tem o kit 1, o kit 2, o kit 3 tem mais de 50 kits para você cada kit vem o tamanho dos moldes que vem no kit os modelos, ok? e a forma de impressão se é impressão fácil, se é impressão pôster e só modelos maravilhosos para você fazer aquela coleção maravilhosa agora gente, vender muito olha só gente, um kit mais lindo do que o outro olha só esse kit aqui gente, olha só com trajes de noivo olha que maravilha, onde você vai comprar molde a dois reais gente? no kit gente, olha só os moldes de roupa cirúrgica que maravilha, são moldes maravilhosos em tamanho real para você fazer e já sair vendendo gente são moldes maravilhosos, modelitos maravilhosos que vestem bem o seu bebê de quatro patas e você já faz a sua coleção tem roupas para o inverno, tem roupas para o verão tem modelitos fashion, tem todo e todo modelito para você olha só passando na tua tela todos os kits gente, você escolhe o melhor, o que mais se adequado ao teu bolso e a tua região então gente, vamos embora, vamos fazer muitas roupas pet eu espero vocês com muitas e muitas peças maravilhosas olha só gente, o kit 30 olha só, são 127 moldes a R$254 olha esse kit 32, 61 moldes gente, está muito maravilhoso o kit 33, 68 moldes você vai pagar R$2 por molde olha esse, 50 moldes por R$100 aonde você vai encontrar esse valor gente, é fazer e vender tem todos os tamanhos tem kit para todos os gostos então não perca tempo pessoal vamos investir no mundo pet esse ramo está crescendo e não para de crescer olha a oportunidade batendo na tua porta não fique parado olha só esse kit 46 de R$92 olha que maravilha são 5 modelagens olha esse kit aqui com 4 modelagens cada kit vem o tanto de modelagem 7 modelagens gente, é uma maravilha vocês não vão encontrar mais em conta olha esse kit com camas, bolsa muito, muito show de bola olha esse outro kit que maravilhoso então tenho certeza que você vai achar um kit especialmente para você lembrando que essa promoção é só até o dia 20 do 7 de 2020 depois não adianta chorar então corre gente aproveita nossos moldes são enviados por e-mail ou no WhatsApp vou deixar o meu número aqui para você entrar em contato comigo tá bom? aí você entra em contato comigo me diz o kit que você mais gostou eu te mando o link você faz o pagamento e eu já envio o link do kit onde você vai baixar todos os moldes para o teu computador olha só que fácil é praticidade é rapidez tá bom gente? vamos então aproveitar e não percam essa oportunidade tá bom? espero vocês lembrando só até o dia 20 do 7 não perca essa oportunidade vou deixar o meu número de telefone aqui o meu contato entre em contato comigo eu tenho certeza que você vai encontrar um kit que se adequada a você a tua região aos teus clientes de 4 patas ok? aguardo vocês beijos o meuopel o meu Tchau, tchau.